A dançarina Lorena Improta esbanjou romantismo ao se declarar para o noivo, o cantor Leo Santana. A musa compartilhou uma foto do jantar do casal em uma praia nas Ilhas Maldivas durante a viagem de férias do casal. Na legenda, ela enfatizou o ótimo momento de sua vida no momento e derreteu os corações dos fãs. Eu poderia postar qualquer outra foto da nossa viagem, bem linda, com uma paisagem surreal, mas, essa em especial me transmite tanta coisa boa. Queria que essa foto fosse em 360 graus para que vocês pudessem ver tudo do jeito que estávamos vendo. Sim, Deus é incrível demais, estávamos, ilhados, com um jantar feito para nós dois, com um pôr do sol daqueles que só se vê em filmes sabe, mas, o que mais me encantou além do seu sorriso e brilho no olhar, foi ouvir aquela frase que não cansava de sair da sua boca, olha onde estamos, quem diria em, um menino da boa vista do Lubato, nunca imaginei estar aqui, vida. Eu te amo muito e estou muito feliz em poder estar conhecendo tudo isso ao seu lado, disse ela, Leo e Lorena ficaram noivos na noite de Natal. Ele aproveitou o encontro familiar para fazer o pedido para a amada e entregar uma linda aliança de noivado. Redação Contigo